E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom Nós fomos tagueados pela Denise Pra fazer um, como é que é o nome mesmo? Testando Namorido É uma tag de perguntas para testar ele Mas eu também vou responder, porque eu quero Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o canal da Denise Porque ela também vai fazer essa tag lá Então assistam também lá no canal dela, beleza? Então vamos começar, querida? Primeira Aonde a gente se conheceu? Depende, primeira vez a gente se viu Primeira vez a gente se conheceu Foi no jogo, no Legend Foi no Radical Não falava muito, só proceder Dois Qual foi o primeiro presente que você me deu? Eu acho que você não vai lembrar Ah, lembrou? Foi isso mesmo E deu um kitzinho do Robesponja O Robesponja O Patrick E a... como é? Água Viva? Três Do que eu tenho mais medo? É difícil Ah, eu lembro Dei o fone de ouvido É, deixa eu ver aqui Quatro O que eu não comeria por nada? Gordura de carne Qualquer carne com gordura você não come Verdade, acho que você fosse falar banana Também Não, banana às vezes pode ser que roda no misto quente Banana, salada Que isso, eu como ou faço? Que isso, eu como ou faço? Gosto de burrito Não, não, salada tem alguma coisa Beterraba Esqueceu o nome daquela outra? Couve flor O que que você não come? Basta a doze Eu gosto da boca e você corte E eu sempre coloco E aí eu bato da minha boca pra ele Tchau Cinco O que? Qua? Quê? Peraí O que? O que? Quais são as minhas manias? Cara, você tem mania de tudo Tudo Como assim? Tudo Mas acho que a pior é do número par Caramba, cara Tudo, 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 tudo Isso é toque? É uma mania Tem que ser em número par E você, a mania que você tem Coer a unha É, a seis Quanto eu calço? Trinta e sete Caraca, cara Você sabe Você calça quarenta e um Errou Mentira Quarenta Ah, para de mentir Você calça quarenta e um Mentiroso Sete Qual é a nossa música? A nossa Depende A primeira que você falou que era pra mim Era daquela da Ludmilla Eu não falei isso aqui Depois Foi aquela Tudo em nome? É Ela não é esse nome? Não me lembro Ela só pode Tudo em nome Não lembro Eu acho que era esse nome Não lembro Tudo em nome? Mas como é que era a música? Você lembra? Ah, não sei Para deixar tudo em nome Só lembro do Deixar Acontecer Naturalmente Não Mas não é É que teve fases É Teve fases Número 8 Qual é o meu programa de TV favorito? Ah, DTV e reality show DTV e reality show Porque aí no celular No computador É fofoto O MTB é brasileiro Não, mas não é da TV É de YouTube Mas tem o nome de TV E você é futebol Qualquer jogo Até da esquina O time da esquina Contra o time da luta E basquete? Go Raptors Número 9 O que eu mais compro? Maquiagem E o que ele mais compra? Comida Eu ia falar nada Eu ia falar nada Mas aí eu lembrei da comida Comida 10 Qual é a coisa Que eu faço Que mais te irrita? Vai dar briga Agora Você não deixar eu comprar comigo Meu Deus do céu, cara E você O que você mais me irrita É Falar não Mesmo quando você vai fazer Alguma coisa Eu peço ele falar não Mas ele vai fazer Mas ele fala não Só pra me irritar Número 11 O que você acha do meu canal? Ah, o canal é nosso Acho que não tem como me responder Tudo bem que eu apareço muito mais, né? Não tenho muito jeito com a câmera Número 12 O que você mais gosta Na minha personalidade? E fisicamente? Seu buracinho aqui Corvinhas É E o que você mais gosta Da minha personalidade? Na verdade Eu gostava Da tua carinha do Traquila Mentira Porque quando eu emagrecia Ele falou Agora você não tem uma da cara redonda Não Eu fiquei desse problema Cadê a minha carinha do Traquila? Não Minha personalidade? Com a sinceridade Que gosta E o que eu não gosto O que eu mais gosto Em você Na sua aparência É o seu bumbum Ei É grandinho É fofinho Não explana E nessa personalidade É que você é bonzinho comigo Paciente É um pouco É 13 Qual é a minha cor favorita? Azul Tá aí Isso é uma colega Eu não sei tua Eu acho Eu sempre acho Que é verde E não é verde É igual Odeio verde Odeio verde É sério Eu sempre pedi pra mim Que você gostava de verde Qual é a sua cor preferida? O vermelho Você não tem nada vermelho O que eu tinha do vermelho Que é o mais pesado? A única coisa é a moto Onde você agora tem um carro branco? Foi eu que escolhi? É 14 O que eu faço O que eu peço Pra você não fazer? O que você mais pede Pra eu não fazer? Eu acho que aí Envolve mais as crianças A colecer mais briga comigo Não Acho que sim Não Sim Porque eu falo Tadinhos Não O que eu mais peço É não compra maquiagem Para Não sobra dinheiro Para a minha comida Ridículo É 15 Eu já pratiquei algum esporte? Já Handebol Verdade E você também Já era futebol? E vôlei? Vôlei eu não sabia Você batia desse jeito Tentei Eu tentei Joguei por um mês Aí Eu era levantador Mas aí Não foi futebol Vamos lá 16 Quando a gente 18 Quando a gente come fora O que eu peço? Comida de japonês E ele Ah Que delícia 17 17 O que mais me irrita? Já foi falado isso daí Eu ficar falando não É verdade Vamos lá E aí 18 É para taguear o casal Mas a gente não sabe Quem taguear Então Fica aí aberto Para quem quiser Responder as perguntas Faz um vídeo Manda para a gente Que a gente vai dar uma olhada também Então é isso gente Beijo Ah Dá like Se inscreve aqui no canal Comenta Ativa o sininho E Até logo Beijo Tchau 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 Tchau